Mas o que que a gente tava falando? Eu tava falando do carro, ah é. Cara, eu tinha a maior vontade de ter um Fusion. Aí, eu tive um Fusion em 2010, que eu fiquei com ele o maior tempão, e agora ele tá com a Beta, com o Gian. Assim, cara, eu tenho o maior ciúme dos meus carros, porque eu cuido pra caralho. É mesmo, você é meio apegado, isso aí. Por isso que ele fica distribuindo pra todo mundo o carro dele. Ele compra, ao invés de usar, ele dá pros outros usarem. É o Stonks máximo. Nem é isso, cara. Qual carro? Todos? Não, ó. Eu tinha um Línea, primeiro. Tinha um Línea. E aí, minha mulher ficou usando Línea. E eu cuidava do carro pra caralho, a ponto de, pô, eu vou botar pra vender essa porra, quando eu comprei o Fusion. Eu vou botar essa porra pra vender. Os caras vão querer me pagar um dinheiro que, porra, nem tô precisando mesmo. Então, deixa essa porra aí. Fiquei com ele lá. Aí, agora que a gente tá aqui em São Paulo, porra, os carros, todos eles, eles estão por aqui. Porque tá todo mundo... Eu passei tudo por uns... Ou amigos, uns colaboradores, pá, não sei o que. Então, eu vejo o carro todo dia. E tá lá, você mata a saudade. Eu chego lá, olho pra ele assim, caralho, carro bonitão, viado, né? Cuidado bem, cuidado bem. Ele só pega e entra. Abre o meu carro, assim, foda-se. Eu sei o código da porta, daí eu entro. Mas é um motivacional pra eu manter ele sempre cuidadinho, tá ligado? Sempre tá cuidadinho, foda-se. Cara, sabia que eu tive essa pira, sabe com o quê, velho? Com casa. Mas eu não fiz, eu devia ter feito. Me arrependo um pouco. Eu morei muito tempo, né? Em São Caetano, minha vida inteira praticamente. São Caetano, ABC Paulista. E tinha uma casa que eu morei minha infância inteira. Eu morei, tipo, mano, uns 20 anos lá. Que é onde eu subia na laje pra soltar pipa. Tipo, eu cresci ali, tá ligado? E aí, mano, eu fiquei com dor no coração quando tinha que sair. Tipo, eu ia... Meus pais separaram, tudo mais. Várias tretas. E aí, eu ia mudar pra um apartamento com a minha mãe e tal. E, pô, apartamento massa, tá ligado? Até mais legal que a casa. A casa já não tinha mais o porquê. Tá lá na casa um quintal gigante que ninguém mais usava e tal. E foi legal a gente ter vendido. Pegamos um preço bom. Deu pra comprar o apartamento e tudo mais. Uma manja que deu uma dorzinha no coração, cara. Você exatamente tá falando. Sai da casa, né? Mano, deu uma dor. Porque, tipo assim, eu ficava olhando. Aí eu olhava o meu quarto que eu dormi, tipo, 20 anos. Lá eu olhava assim, velho. Caralho, vai nunca mais ouvir o quarto. Mano, é uma bobeira. Porque, assim, você não pode se apegar a essas coisas, tá ligado? Isso aí, mano, vem e vai. Vem e vai, né? Você tem que ter outros valores e tudo mais. Mas, na época, me deu uma dorzinha. Meu pai tinha uma casa no interior do Rio. Que foi, inclusive, onde eu conhecia a minha esposa. E eu tenho vários amigos lá. Que eu ia pra lá todo fim de semana durante muitos anos. Muitos anos a gente ia pra lá. Depois, meus pais pararam de ir. E eu ia sozinho todo fim de semana. Era uma casa dessas pré-montada de madeira, tá ligado? Caralho, o cupim fodeu com a casa toda. Quando a gente foi ver, já tava tudo fudido, caralho. Aí a casa meio que foi embora, tá ligado? Foi pro céu. A casa morreu, né? A casa meio que foi pro céu, cara. Pô, então, e essa minha tá lá ainda. E esses tempos atrás, um ano atrás, mano, eu passei em frente. E tava pra vender. Pra vender, deu vontade. Deu vontade de eu marcar o corretor só pra dar um rolê. Aí, sabia? Só falar, deixa eu dar uma olhada nessa casa, me interessei. Eu acho que é normal. A gente tava conversando com o velho da Havan aqui. Aí ele falou que trabalhou numa fábrica de tecido. O pai dele trabalhou há 20 anos na fábrica. Eu falei, o que aconteceu com a fábrica? O avô dele trabalhou também. Aí ele falou, o que aconteceu com a fábrica? Ainda, né? Eu comprei a fábrica. Foda-se, tá ligado? Foi isso aí da minha história. Vê, me vê. Quanto que é? Passa o cheque. É, na verdade, eu acho que ele fez um bom negócio, que ela tava falindo na época. É, eu não sei nem o que ele fez com a fábrica, esqueci de perguntar. É, pra gente ter que ter perguntado. Mas eu acho que é normal do ser humano querer ter as coisas que foram importantes durante muito parte da vida dele, né? Nem de todos. Olha o que eu li essa semana. Inclusive, um beijo, Amaral. Maravilhoso. Vou no futebol beneficente com ele o mês que vem. Não que eu saiba, joga bola. Mas é que tipo, é beneficente, tá legal. Amaral é muito foda. Não, ele é muito resenha, velho. E aí, mano, eu li esses dias que ele vendeu a medalha olímpica, que ele ganhou. Tipo, foda-se. Ele falou assim, mano, não sou apegada a nada. Ele falou, eu não tenho camiseta de um time que eu participei, Palmeiras, porra, nenhuma. Pelo que eu li, pelo menos, né? Porque tava lá na matéria. Que ele vai vendendo. Ele falou, ah, mano, eu precisava pagar umas contas. Um cara ofereceu uma grana boa pela minha medalha. Eu vendi, mandei fazer uma réplica, porque era, porra, da Olimpíadas, de bronze, né? Do futebol. Vendi, porra, deu pra pagar a conta pra caralho. Caralho. O cara vendeu a porra da medalha olímpica, cara. Tá certo. O Popó, ele falou aí que ele leiloou dois cinturões que ele ganhou, que ele tinha lá, pra poder doar comida pros outros lá durante a pandemia aí, tá ligado? Cara, mas é do caralho, velho. Tipo, porque se você for pensar bem, mano, é uma parada material. É uma parada material, cara. Tipo, vai ficar o quê? É, ele continua sendo campeão, cara. É, isso, cara. A história o cara já fez. A história, aquilo lá tudo bem, simboliza, é um símbolo bacana e tal. Mas hoje em dia, cara, antigamente talvez eu acho que tinha mais valor, porque hoje em dia, mano, se eu morrer, tá meus vídeos na internet? Tipo assim, entendeu? Ah, você ganhou prêmio, não sei das contas, tá na internet, tipo, tá tudo lá, né? Então, não tem mais esse apego pra ter, porque antigamente tinha, né? Você tinha que provar, ó, eu ganhei aquilo. Como você, ó, ganhou o caralho, ganhei aqui o prêmio. Mas que é medalhona? Então, você entrava lá, tipo, você ia nas casas, sei lá, do Zezé de Camargo e Luciano, pá, tinha um cômodo só com discos de ouro, platina, que ganhou no Silvio Santos e blá 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 blá. Hoje, cara, foda-se isso. Você entra, quantos vídeos tem no YouTube sua música? É verdade. A porra do troféu hoje, pra você saber se vingou ou não, você entra e vê se a música é tocada, você tem envio no YouTube, tá lá, velho, um troféu eterno, entendeu? Verdade, verdade. Então, acho que perdeu um pouco o valor disso daí, né? Essa parada de... E, pô, um bagulho que o cara fez, mano, tipo assim, eu sou um cara espiritualizado e tal, né? E eu acho muito mais do caralho essa parada, o cara ter vendido e ter revertido em prol de pessoas, mano. A parada dele, o legado dele fica muito mais nobre, muito maior, tá ligado? Do que ele guardar uma parada pra ele que... Sim, que vai ficar... Não sei o quê, vai enterrar com ele, vai botar no caixão com ele, tá ligado? Acumando poeira ali. É. Ir pro museu depois. Saudosismo, né? Tipo...